E todos os golos. Na décima primeira ronda do apuramento de campeão, no Zabseg, tudo se manteve igual, prevendo-se três jornadas finais de emoções fortes na luta entre Flor Great e Union de Lamas. O Alvarense recebeu e venceu o Fermentelos por 2-1, mas Pinho adiantou os vareiros aos 72. Os leões da Pateira reagiram e Tica, de cabeça, a fazer o empate. Foi mesmo a calcar, no minuto 90, que Gonçalo Semedo marcou o gol do triunfo para o Alvarense. Quem também venceu foi o Lugão, perante o Agda, por uma bola a zero. Douglas Paula, num rasgo individual sobre a meia-direita, carimbou o resultado. No derby de Santa Maria da Feira, o Mil de Lamas foi vencer a casa de Fienges por 3 bolas a uma. O Fienges chegou a ter vantagem, por Raul Martins, pouco antes do intervalo. Só os 70, Joãozinho devolveu a igualdade ao jogo. Dois minutos envolvidos. Miquel Mendes a dar a cambalhota no marcador para o Leão. A dois dos 90, Nuno Martins a selar a vantagem, Lamasense. O líder Flor Grade foi vencer por 3-0 a casa do Estarraja. Pedro Silva marcou aos 14 minutos de cabeça. A abrir a segunda metade é Coné que faz o 2-0. Aos 60, Roberto, na passada, a fazer o terceiro. Todos os golos do Campeonato Sabe-Segue para ver-os aqui na tua Alfa TV. E todos os golos. E todos os golos.